Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui os recebidos da minha líder e da minha gerente da Natura e da Avon. Eu recebi aqui duas sacolinhas e eu fiquei muito feliz e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Vai ser um vídeo pequeno, assim eu espero, né? Só para mostrar para vocês mesmo aqui uns brindes que eu recebi. Eu fiquei muito feliz porque eu não ando recebendo brindes, assim, é muito difícil eu ganhar em sorteio, alguma coisa. E eu fui sorteada dessa vez porque quem passasse o pedido da Natura, dos presentes, né? De Natal, ia concorrer aí o sorteio de vários brindes e eu ganhei, gente. Olha só, a sacola está lotada de produtos da Avon e da Natura e eu quero aqui agradecer demais aí a minha líder, a dos anjos, que é assim, de uma maestria, né? Ela não fica pressionando, pelo menos ela não me pressiona, né? Porque tem líder por aí que faz muito é pressionar aí a gente, as consultoras, para estar passando pedido. Ela não, ela entende a minha realidade, ela entende a minha realidade. Claro que ela incentiva a gente a ter os produtos, mas a dos anjos, ela ajuda muito aí. Por exemplo, se eu quiser um produto e eu não tiver, eu pego com ela. Ela está sempre disposta aí a ajudar, tá bom? Então, o vídeo é esse. Eu espero muito que vocês gostem e que vocês comentem aqui se vocês também têm um bom relacionamento com a líder de vocês, da empresa que vocês trabalham, né? Aqui, a maioria das consultoras que estão aqui, que me seguem aqui, são também consultoras Natura. E aí, vocês têm esse relacionamento bom aí com a líder de vocês? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa aí as notificações e me segue também no Instagram, Marilene Presente, certo? Então, vou mostrar. Olha, essa sacolinha aqui, ela veio repleta de amostrinha. E aí, eu preparei aqui um demonstrador. Olha, aqui é o Essencial Único Feminino. É um perfume maravilhoso. Eu coloquei, eu recebi quatro amostrinhas, aí eu tinha esse vidrinho aqui, aí eu coloquei. Por quê? Porque esse perfume, ele vai vir em promoção no próximo ciclo. E aí, eu vou seguir aí a dica da Alê, que ela tem canal aqui também. Inclusive, vou deixar o canal da Alê hoje como indicação. Ela está aí na preparação para o Natal, como todas nós estamos, né? Mas a Alê, ela dá ótimas dicas e ontem eu assisti um vídeo dela, foi ontem, foi a gente ontem, e ela falando nessa dica aqui, ó, do demonstrador. E eu super aprovei, né? Já estou preparando o meu aqui, porque eu vou andar com esse vidrinho, borrifando por aí. Porque quem vem de Natura sabe que a pontuação maior é de perfume. Então, eu vou arrasar aí nas vendas aí do Essencial, que vem na promoção. Então, aqui vieram várias amostras, e eu adorei, porque a amostra gera vendas, né? Vem várias amostrinhas aí, ó. Dos hidratantes, do Essencial, Essencial tradicional, e eu tenho aqui, do novo Kayak, masculino e feminino. Luna, que eu também tenho aqui. Luna Coragem, H, ou, Kayak, ó, dois. Aqui que foi no dia do evento de Natal, a gente recebia esse kitzinho aqui, ó. Natal 2023, consultoria de beleza, lucra mais, né? Então, ela mandou dois também. E aí, vamos ver agora o que veio aqui nesta sacola. Gente, eu fiquei impressionada. Porque eu nunca recebi nada, nunca fui sorteada, nunca tive sorte, assim, de entrar num sorteio e ganhar, né? Olha só, veio um Aqua Vibe aqui, de coco e abacaxi. E eu tô quase sem nenhum, eu só tenho um aqui, de pitanga. E aí, ó, essa daqui, uma pessoa já tinha até me procurado nela uma vez. É, veio esse, edição especial, loção perfumada para o corpo, de pur blanca, é, de 90ml. Eu já até pensei, eu tenho o Rolon, então eu vou montar um kitzinho com o Rolon e dois sabonetinhos da Avon. Veio aqui, olha só o que que veio também. Veio dois cremes, é, do Avon Care. Esse aqui é um noite e um dia, de 100 gramas. Esse creme é maravilhoso, eu tô usando o da noite, tô gostando bastante. Veio dois, veio dois esmaltes, parece que ela adivinhou aí, olha, dois esmaltes. Esse aqui, eu achei lindo, ó, vocês, ó, quem me acompanha aqui sabe, eu adoro glitter. E esse esmalte é tudo de bom, ele é uma cor, aí, ó, é, energia pop, né? Bem aí, propício aí para o final de ano, tem glitter, ó. Muito bonito, ele é do, daquela linha cristal. E veio esse aqui, que é o esmalte vinho nobreza. Olha só, é linda essa cor, gente. Muito linda, essa daqui eu já tô pensando o que é que eu vou fazer com eles dois. Aí veio também, dois cremes para as mãos, olha. Esse aqui, fascinante e sofisticado, acho que saiu de linha, né? E esse, resistivo e poderoso, de 30 gramas, que é ótimo para a gente montar aqueles kitzinho baratinho de sabonete com creme para as mãos. Veio dois. Uma caixa de sabonete, cereja e avelã, com duas unidades, que vai virar presente. Olha só, ela mandou também um kit, né? Um porta demonstrador de fragrâncias. E eu tenho umas aqui, que ando bolando por aqui, aí eu vou aproveitar e vou utilizar. E por último, e não menos importante, olha só que maravilha, o Avon Attract Desirer. Eu vou abrir, né? Porque se você não abrir, você não vende, gente. Eu não tenho problema aqui de vender perfume aberto. Às vezes eu digo logo para o cliente, olha, eu abri para poder o cliente sentir, aí às vezes eu dou uma diferença no preço. E esse aqui, como foi brinde, né? Olha que lindo. Olha que lindo esse vidro. E o cheiro, eu queria ter vindo, se tivesse vindo demonstrador dele, né? Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu amei os meus brindes, aí. Isso eu estou entendendo como um ótimo presságio aí para as vendas de final de ano do Natal. E eu queria muito compartilhar com vocês esse videozinho rapidinho. Mostrando para vocês aí meus brindes que eu ganhei. É uma campanha, é um incentivo para nós que somos consultoras, né? Porque eu acho que é Raquel o nome da minha gerente. Ela é ótima, os nossos encontros. Apesar que eu tinha um bom relacionamento com a outra também, né? Que saiu. Porque com as mudanças aí, eu vi alteração aí nas gerentes, nas líderes. Eu estou me dando muito bem com a minha gerente. E a minha líder, graças a Deus, não mudou. Ela já era a minha líder da Natura. E agora ficou Natura e Avon. Olha o jeito que eu estou suada, né? Então, gente, o vídeo era esse. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E também no canal da Lê Lopes. Acho que é a Lê Lopes que está aí agora no canal dela. Ela tem loja, ela faz presentes, ela dá ótimas dicas. E ela também ajuda a gente, porque ela vende embalagens, né? Ela vende pelúcia, ela vende fita, ela vende sacos. Eu não... Você entra em contato com ela no Instagram dela. E aí você realiza suas compras para montar seus presentes. A coisa mais linda agora para o Natal, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!